Oi, oi amigas queridas, eu sou o Yui e eu sou a Elissa e vocês estão no canal VilaraGames. Ontem a mamãe estava de mudança com a gente e a gente não conseguia nem nada e ela não conseguia me baixar. Como a gente tinha aula hoje, a mamãe decidiu que a gente tinha que me ensinar a vida da minha casa. Então hoje a mamãe está passando no mercado, mas ela não vai comprar nada, só vai comprar os prévios que faltam para a nossa casa. Então a gente volta aqui para a nossa casa com a roupa decorada.